E aí, pessoal assistindo isso, tudo bom? Saiu o sétimo episódio da Roda do Tempo, A Escuridão nos Caminhos, e eu tô aqui hoje pra comentar ele com vocês. Começando com a cena de abertura, então, completamente fenomenal, incrível. Os Aeus são um povo muito foda, e a gente pôde ter um gostinho do que eles são nesse episódio. Simplesmente incrível. A coreografia dessa cena inicial foi a minha preferida em toda a temporada até agora, de luta. A Tigreine mandou muito bem. Eu soltei um vídeo já sobre a Guerra dos Aeus, a Batalha da Neve Sangrenta e o Renascimento do Dragão, né? Que essa mulher, essa donzela da lança, essa Aeus que a gente vê lutar nessa cena de abertura, é a Tigreine Mantear. Também conhecida como Shail, a mãe do Renge, que é o Dragão Renascidos. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os eventos que levaram à Guerra dos Aeus, a Batalha da Neve Sangrenta e ao Renascimento do Dragão, assistam o vídeo que eu já soltei. Aliás, eu tenho vários vídeos de explicações sobre o mundo da Roda do Tempo no canal. Assistam eles também sobre o Poder Único, sobre um monte de coisa. Deixem seus likes em todos eles e se não forem inscritos, se inscrevam então no canal. Mas voltando então para esse episódio, essa cena foi espetacular e elevou muito o nível da expectativa para esse episódio. Simplesmente incrível. Melhor cena de luta da temporada até agora. Deu para ver bem o perigo que são os Aeus e por que eles massacraram as nações do Oeste quando eles invadiram, né? A Tigreine, mesmo grávida, mesmo em trabalho de parto, massacrou os companheiros de ilha. Mas aí, depois dessa abertura fenomenal, então, a gente volta para onde a gente tinha terminado o episódio anterior. Com o grupo no portal dos caminhos e o Matt decidiu ficar para trás. Eles conversam se abrem os caminhos de novo ou não, se voltam atrás do Matt, se o Matt abandonou eles ou não, etc. Algumas discussões bem interessantes. Eu gostei bastante do Range e da Nynaeve defendendo o Matt. As picuinhas da Nynaeve com a Moirane nesse episódio continuam excelentes. Mas aí a Moirane fala que não pode canalizar para abrir o portal de novo. Porque se ela canalizar vai atrair Machin Chin, o vento negro. Não explicam direito o que é o Machin Chin, mas eles continuam a viagem pelos caminhos, então. O Loyal fala que os caminhos já foram cheios de vida, cheios de árvores, flores, etc. Mas que algo aconteceu que eles também não explicam. E aí, nas próprias curiosidades da série, quando a gente clica no raio-x, não dá a razão pelo qual os caminhos se tornaram escuros e por que Machin Chin surgiu. Sendo que nos livros essa razão é explicada de forma bem simples e direta. Eu não vejo por que eles querem fazer mistério nessa questão. Quando é algo bem simples, bem óbvio e bem rápido de explicar. Simplesmente não vejo por que. E não gosto disso. Eu gosto de explicações. Eu gosto que eles sejam direto. Que falem o que está acontecendo. Se eles estão mudando alguma coisa, eu quero que falem, que expliquem. Principalmente numa questão como essa. Que não precisava mudar nada. E que eles estão fazendo um mistério desnecessário, na minha opinião. Mas enfim. Eles continuam a viagem então, param pra descansar um pouco. A Eguene acorda e se depara com um trolo aqui nos caminhos. Ela canaliza pra derrubar ele. Mas essa canalização atrai Machin Chin. O grupo decide, ao invés de ir pro olho do mundo que ainda está distante, seguir pra Faldara que está mais perto. Vão pro portal de Faldara. E aí, enquanto a Moirane começa a canalização dela super lenta. Que eu reclamei no primeiro episódio também, no meu review de primeiro episódio. Que a canalização da Moirane é super lenta. Enquanto as outras são muito mais rápidas, mais ágeis. O Machin Chin começa a falar com as pessoas. Falar com as pessoas. Tentar se alimentar dos medos delas, parece. Não fica muito claro. E aí, a Naineeve canaliza então de novo em outra explosão de poder muito emocional. Pra proteger todo o grupo. Ela cria uma bolha protegendo o grupo todo. De maneira bem rápida de novo. Ágil, canalizando o poder, pá, de uma vez. Enquanto a Moirane tá lá naquela coisa dela super lenta. Dançando, fazendo os gestos dela super lentos. Pra abrir o portal. Mas aí o portal se abre. Então, eles saem e chegaram em Faldara. Aliás, outros dois detalhes dos caminhos que eu gostei. Um que o Perrin vê aquela pedra antes dos outros. A visão dele já tá melhor do que os outros. Hum, por que será? E outro que a gente pode ver um vislumbre do Padano Fain ali nos caminhos também. E depois, numa cena mais pra frente, a gente vê ele saindo do portal. E vê ele em Faldara também. Padano Fain, maior stalker de todos. Mas então eles chegam em Faldara. São recepcionados pelo Lorde Algemar. E pela irmã dele, a Malissa. Numa cena um pouco estranha. Que eu fiquei com dúvida sobre ela também. Porque nos livros, as Aes Sedai são muito bem vistas nas terras de fronteira. Por lutarem contra a Sombra, né? E a recepção do Lorde Algemar, eu achei ela um pouco fria com a Moiraine. Pode ser por conta da irmã dele, né? Que não chegou a se tornar Aes Sedai. Que a Moiraine fala depois que ela não era forte o suficiente pra ser Aes Sedai. Não explica se esse forte o suficiente é um forte o suficiente no poder. Ou se ela não conseguiu realizar o teste pra se tornar Aes Sedai, né? E aí foi embora da Torre Branca sem se tornar Aes Sedai. Mas enfim, pode ser que essa recepção do Lorde Algemar com a Moiraine tenha sido um pouco estranha por conta disso. É uma possibilidade que eu pensei porque eu achei um pouco estranho. Outra coisa que achei estranha nessa cena é quando o Algemar fala que Xienar defendeu a garganta de Taryn nos últimos mil anos. Enquanto que nos livros é Malkyr, o país do Lann, que defendia a garganta de Taryn. Até que Malkyr foi conquistado pela Praga. E aí Xienar que passou a defender a garganta de Taryn. Quando saíram os primeiros trailers da série e as primeiras imagens de Faldara, todo mundo achou estranho a garganta de Taryn tão perto assim da fortaleza de Faldara, né? Enquanto que nos livros são mais de dois dias de viagem. E pelo fato de Malkyr ser o país que defendia a garganta, né? Onde que Malkyr fica então na série? Eu me pergunto. Depois da garganta será? Mas continuando então, a Moirane leva o grupo pra conhecer a Min. Pra saber as impressões dela, as visões que ela tem sobre o grupo. Pra conseguir determinar a identidade do dragão. Aí a Min fala algumas visões, né? Do Perrin com olhos dourados e sangue escorrendo no queixo. O Rang ninando um bebê. Uma chama branca no futuro da Iguene. E a Nainivi um anel dourado. As visões da Iguene, da Nainivi e do Perrin são bem parecidas, semelhantes às dos livros. A do Rang é uma coisa completamente diferente. Até eu que já li os livros duas vezes, todos os 14. Tô tipo, cara, que que é isso? Que que vocês estão fazendo? Que bebê é esse? Muitas dúvidas. Tô me perguntando bastante sobre essa cena. Enfim, gostei da Min, nada demais. Mas não gostei tanto das visões que foram escolhidas a ser mostradas. E tão poucas visões assim, né? Que nos livros são várias de cada um dos personagens que ela tem. Pode ser essa só que ela escolheu falar, etc. Não gostei tanto das visualizações das visões. Mas vou esperar o próximo episódio pra poder falar mais, com certeza. E tem uma cena mais pra frente que ela fala de outras visões sobre o Rang também. Mas daqui a pouco eu chego nela. E aí nós temos depois a pior cena do episódio, na minha opinião. Dos quatro juntos, né? A cena até começa bem com a Moirani chegando no grupo e a Nynaeve implicando com ela de novo. Falando o que que você quer, não sei o que, não sei o que. A gente vai morrer no olho, etc. Eu tô gostando bastante disso da Nynaeve pressionar a Moirani por mais informações, sabe? Porque a Moirani é bem reservada, guarda muita coisa. Mas é a vida deles em risco. Então a Moirani tem que ser pelo menos um pouco aberta, né? No final do episódio anterior, a Nynaeve pressionou também um pouco. E a Moirani falou, ah, vamos usar os caminhos. Mas não falou sobre Machinxin. Ela só falou sobre Machinxin depois que eles já estavam dentro dos caminhos. Quando não tinha mais volta. Então eu tô gostando bastante da relação das duas, sabe? Da implicância das duas e da Nynaeve tá sempre pressionando a Moirani por mais. E a Moirani cedendo, mas não 100%, né? Mas aí depois que a Moirani sai, os quatro começam a discutir, a tentar decidir o que eles vão fazer. A Egwene sempre, teacher's pet, fica obedecendo a Moirani cegamente. E a Nynaeve critica ela também. Gostei bastante disso. A Egwene responde com uma coisa que é mais ou menos verdade, né? Se não fosse a Moirani, a Nynaeve estaria indo pro olho também. Egwene bem chata nessa cena, aliás. Finalmente fazendo jus à personagem dos livros. Aliás, a Egwene nesse episódio inteiro, eu achei ela super chata. Pode ser por conta da impressão que eu já tenho da personagem dos livros. Mas Nossa Senhora encheu a minha paciência nesse episódio. O Randy e a Nynaeve pedindo desculpa pra ela. Ah, meu Deus do céu. Insuportável. Mas aí os quatro começam a ficar de implicância um contra os outros. E termina nesse triângulo amoroso de Randy, Perrin e Egwene. Simplesmente terrível. Terrível. Tinha sido indicado no primeiro episódio, né? Quando a Laila não foi na cerimônia da Egwene de trançar o cabelo. Tinha sido indicado em uma ou outra coisinha. Mais uma ideia péssima de jirico. Horrível. Só a ideia já é terrível. A execução dela também no episódio eu achei péssima. Péssima, péssima, péssima. Pra história dos três personagens, só diminui a história dos três. As motivações deles. Muito ruim essa decisão. Depois disso, melhora um pouco com um monte de cena do Len e da Nynaeve. Perfeitos. Amo vocês. Mas eu não gostei de tudo nessa cena também. Teve algumas coisas que me incomodaram um pouco. Bem poucas até. No geral, eu gostei bastante do Len ir no visitar os Malkyr que estão em Faldara. Aliás, um dos guardas dos pais deles que salvou ele quando o Malkyr caiu diante da praga. Eu gostei bastante da relação dele aqui, nesse episódio. Tanto com os Malkyr quanto com a Nynaeve. Tem outra cena depois de continuação dessa, deles juntos e o Len conta sobre a queda de Malkyr. Tenho gostado muito deles. Na Nynaeve é minha favorita, vou falar isso sempre. Vocês vão cansar de ouvir eu falar isso, mas perfeita, maravilhosa. E gostei muito da interação dos dois nesse episódio de novo. Mas aí a gente tem o Ren de treinando o arco e flecha também e errando bastante o centro. E depois, numa cena mais pra frente, ele treinando e acertando. Gente, eu queria comentar especificadamente, parar um pouco pra comentar essas duas cenas. Porque nos livros tem uma técnica de meditação que eu mencionei no meu vídeo sobre o poder único também. Chamada A Chama e o Vazio. Em que você alimenta suas emoções na chama pra você ficar completamente vazio. E atingir um estágio de meditação. E é essa técnica que alguns canalizadores usam pra alcançar a fonte verdadeira, pra canalizar o poder. E nos livros, é essa técnica que o Ren usa pra canalizar o poder. Mas ele conhece essa técnica desde dois rios. O pai dele, o Ten, ensinou essa técnica pra ele na hora de treinar arco e flecha. Então, pra mim, eu gostei muito disso. Por quê? Porque numa cena, a gente tem o Ren errando os alvos. Então, pra mim, ele não tá usando essa técnica de meditação nessa cena. Porque quando ele usa ela, a fonte aparece pra ele. E fica tentando ele com o poder. Então, ele tá tentando atirar arco e flecha sem usar essa técnica de meditação. E aí, depois, ele atira o arco e flecha usando essa técnica de meditação. Pelo menos, a interpretação que eu tenho dessas duas cenas do porquê ele tava errando antes, porquê ele tava acertando depois, é essa. Eu gostei muito desse detalhe. É bem pequeno, mas eu gostei muito dele. Porque é uma inclusão direta dos livros. Dessa técnica de meditação que o Ren usava desde sempre pra atirar com arco e flecha, que o pai dele ensinou pra ele. Mas, quando ele descobriu que ele pode canalizar, quando ele usa essa técnica, ele consegue ver e sentir a fonte. E a fonte fica ali aparecendo pra ele, enquanto ele tá usando essa técnica de meditação. Então, ele tá tentando atirar sem usar ela. Tá errando o alvo, frustrado. E aí, depois, quando ele tá tomando a decisão, finalmente, sou o dragão. Ele tá usando essa técnica, tá sentindo a fonte. Mas aí, a Egwene chega pra interromper o treino dele. Eles conversam. Outra cena ruim que eu não gostei. Não gosto desse casal Egwene e Range. Não gosto, não gosto, não gosto. Já era pra ter acabado faz tempo. Tenho achado muita coisa estranha na caracterização da personagem da Egwene na série. E essa cena evidencia alguma delas na conversa com o Range. Sobre ela ir pra Torre Branca ou não. Achei um pouco estranho pra caracterização da personagem da Egwene. Ela é a personagem que eu acho que tá mais distante da caracterização dos livros. Mas aí, o Range pede desculpa pra ela. Eles ficam juntos, mas aí ele não consegue dormir. Porque ele tá pensando nas coisas que aconteceram. A gente tem um flashback também da noite em que os Trollocs atacaram a fazenda do Range e do Ten na noite invernal. E que o Ten ferido alucina e fala pro Range como ele encontrou um bebê depois de uma batalha na neve. E ele tá com essa questão de saber que é o dragão, mas não ter certeza, não querer admitir. Mas também não quer colocar os amigos dele em perigo. Porque a Moirane falou que quem for pro olho do mundo e não for o dragão, vai morrer. E aí, ele sabe que é, não quer admitir, mas não quer colocar os amigos em perigo. E aí, ele vai ter certeza, perguntando pra mim. Eles conversam. A Min confirma pra ele que ele é o dragão. E fala algumas outras visões também. Sobre três mulheres, arco-íris, entre outras coisas. Algumas diretamente dos livros. Outras invenções da série, que eu também tô na dúvida do que podem significar. Numa cena legal também, mas que ainda assim tá bem aquém do que eu esperava da Min. E das visões dela. Eu tava esperando bem mais visões, coisas bem mais interessantes. Mas enfim, complicado porque não sabemos o que os produtores vão cortar ou não. O que eles vão manter. O que eles vão criar, né? Porque eles estão criando muita coisa na série. Temos a continuação do flashback do início do episódio, da Neve Sangrenta. Com o Ten ajudando a Tigraine a parir e o Range na cena. E aí, eu quero falar então sobre essa revelação do dragão renascido. Da identidade dele. Tendo finalmente essa revelação, agora a gente pode avaliar o caminho e as escolhas da série. Porque a série escolheu mudar o cânone dos livros. Tem algumas coisas bem importantes e significativas. Para aumentar o mistério da série. A série escolheu fazer mudanças em relação à narrativa dos livros. Para aumentar o mistério da identidade do dragão. E agora, finalmente, com essa revelação. A minha opinião é que não valeu a pena essas mudanças. Não valeram a pena. Eu estava esperando uma revelação muito mais bombástica. Muito mais interessante. E acabei ficando bem decepcionado nesse sentido. E com essa revelação, da forma como ela ocorreu. Eu acho que as mudanças que a série fez para aumentar o mistério não valeram a pena. Porque nos livros é bem óbvio, desde o começo, que é o Range, o dragão renascido. É super óbvio. Então, a série escolheu fazer mudanças. Tanto em narrativa, quanto em funcionamento do mundo cânone. Para aumentar esse mistério. Então, agora, com essa revelação, para mim, não valeram a pena essas mudanças. Não valeram a pena mesmo. Eu preferiria que tivessem mantido ser uma coisa óbvia. E que tivessem colocado mais em evidência a forma como o Range lida com isso. Uma das ideias iniciais do Robert Jordan para a Roda do Tempo é... E se chegassem para uma pessoa normal e falassem para ela... Você é o Messias. Você é o Salvador da Humanidade. Como uma pessoa normal lidaria com isso? Então, a Roda do Tempo nunca foi sobre o mistério da identidade dessa pessoa profetizada. A gente sempre fala, a Roda do Tempo não é Game of Thrones. Game of Thrones, a gente está no quinto livro e não sabemos quem é a Zorohai ainda. Existe todo um mistério sobre a identidade de Azorohai. A Roda do Tempo nunca foi sobre o mistério. Foi sobre como o dragão lida com isso. Então, desde o começo, com a decisão da série de aumentar o mistério, eu achei estranho. Mas falei, vamos ver como eles vão trabalhar isso. Finalmente, com a revelação, eu posso falar agora então que não gostei dessa decisão. Acho que foi a escolha errada, na minha opinião. Mas enfim, para concluir o episódio então, nós temos todo mundo acordando. Se reunindo no quarto da Nynaeve por alguma razão, né? Tanto a Iguene vai para o quarto da Nynaeve, quanto depois o Perry e depois o Lan. E aí o Lan fala que a Moirane está mascarando o elo. Eles não sabem onde o Randy está. Então, eles concluem que a Moirane e o Randy foram para a praga sozinhos. E que o Randy deve ser o dragão então. E aí acaba o episódio com o Randy e a Moirane diante da praga. Mas aí, voltando de novo rapidão, só para mais um detalhe. Sobre a cena em que o Randy e a Iguene conversam. E aí a Iguene fala, ah, mesmo se você for o dragão, não vai mudar nada. Eu vou continuar te amando. Enquanto que nos livros, quando o Randy canaliza no olho. E ela descobre que o Randy pode canalizar. Tipo, ele tenta tocar nela, dar um abraço nela. Ela fica tipo, a primeira reação dela é tipo, ah, que nojo. Um homem que canaliza. Tá certo que é uma reação instintiva. Porque culturalmente, um homem que canaliza enlouquece. Algo corrompido pelo poder, pela mácula do tenebroso, etc. Mas mesmo assim, tipo, nos livros, a primeira reação dela. Quando o Randy canaliza e tenta tocar nela. É tipo, chega pra lá. Aí depois ela, putz, ah, me desculpa, Randy. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, outra coisa que eu acho bem diferente da Iguene dos livros e da série. Pra mim, ela é a que tá mais diferente. Não gosto dela em nenhum dos dois. Mas, achei um pouco estranho isso dela falar pro Randy. Ah, tudo bem se você for o dragão. Enquanto que nos livros, a primeira reação dela é, sai pra lá. Mas, enfim, esse foi o sétimo episódio. Então, algumas coisas muito boas, sensacionais, absolutamente fantásticas, como foram a abertura. Então, a abertura, de tão boa que foi, vai elevar muito o nível do episódio pra mim. E compensar muito pelos detalhes, pelos pormenores que eu não gostei tanto. Então, no final, a minha impressão do episódio é uma nota 9, mas ele é melhor do que o 5 e o 6. Então, tipo, 9.1, 9.2, alguma coisa assim. Não sei se chega num 9,5, eu acho que não. Mas, com certeza, ele é melhor do que o 5 e 6, porque ele tem coisas absolutamente fantásticas. Mas, ele também tem defeitos terríveis, como esse triângulo amoroso, a cena do Perry, da Iguene e do Randy. Terríveis, terríveis, terríveis. E alguns outros detalhes pequenos que eu não gostei tanto, ou que eu preciso de mais explicações, que eu quero saber mais sobre. Algumas mudanças desnecessárias que não acrescentam em nada, só diminui a série, na minha opinião, como a questão dos caminhos, etc e tal. Enfim, no geral, um episódio muito bom, que faz algumas coisas incríveis, mas que também falha muito em alguns pontos. Vou manter o 9, acho que 9 é uma nota que condiz com ele. Mas, enfim, então, deixem nos comentários as suas opiniões sobre os episódios, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Veja também os outros vídeos no canal sobre a Guerra dos Aeus, sobre o Poder Único. Eu tenho várias explicações sobre várias coisas interessantes. Deixa de seu like, etc, se inscrevam se não forem inscritos, tudo isso. Muito obrigado por assistirem e até o próximo!